Bom, o questionamento das pessoas aqui no município de Rua de Moura nos últimos dias que moram ali entre o bairro Centenário e o centro da cidade é que foi arrancado as pontes que haviam ali, que dava acesso de um bairro ao outro A gente vai conversar com o Ezequiel Cassol, que é secretário de obras que vai explicar o porquê que essas pontes foram arrancadas, enfim Ezequiel, é uma reclamação porque segundo eles agora estão isolados porque já havia alguns pontos que não havia ponte Nesse local que havia a ponte, que é na Avenida São Luís, também foi arrancada a ponte Realmente, Omário, ali foi tirada aquela ponte da São Luís Por quê? Porque foi listada uma ponte de concreto e aço Tanto temos ela que foi listada da São Luís, foi dada a hora de serviço A Maceió foi dada a hora de serviço, a Macapá foi dada a hora de serviço A ponte da linha 188 também foi dada a hora de serviço A ponte da Porto Velho com a Tocantins já está pronta A ponte da Tocantins está pronta também de concreto e aço E tem a ponte agora hoje para licitar, que é a Natal, a Fortaleza e a Rolim de Moura Também tem processo de licitação E a ponte ali não foi construída ainda, acho que arrancou da chuva Porque a gente está na linha, a gente fez uma ponte do Travessão 92 para 96 E hoje, se vocês forem, nós estamos fazendo aquela ponte da linha da 96 Sul Que é do quilômetro 1, o pessoal tem que ir até o quilômetro 10 Para dar a volta ou pela 200 ou pela 92 Para estar retornando para a cidade Então a gente está fazendo aquela ponte E a próxima vai ser a da 200 Aí depois a gente vai retornar e vem vir para a cidade Essas pontes de concreto e aço daqui, ela demora quanto tempo para ser construída? A empresa, ela tem até 120 dias para entregar Mas eu estive conversando com o proprietário da empresa Diz eles que se não tiver um atrapalho, o negócio da ferragem Das empresas entregarem para ele a ferragem 60 dias no máximo eles entregam ela E essas pontes que foram licitadas, serão todas de concreto e aço? Todas de concreto e aço Elas já foram licitadas hoje São Maceió, Macapá, São Luís e a linha 188 Norte E duas entregues, a Tocantins e a Porto Velho E duas entregues, a Tocantins e a Tocantins e a Tocantins